Sonhei com Deus. Sonhei que Deus falou comigo dizendo, Meu filho, eu estou aqui e sei o que pensas. E eu disse, Então responde-me, Senhor, por que existem pessoas tão infelizes no mundo? Deus respondeu, Se apressam em crescer e depois desejam ser crianças novamente. Perdem sua saúde para ganhar dinheiro, em seguida perdem o dinheiro para recuperar sua saúde. Pensam ansiosamente sobre o futuro e se esquecem de viver o presente, de tal forma que não vivem nem o presente nem o futuro. Vivem suas vidas como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Então perguntei, Que lições de vida o Senhor quer que aprendam? E ele respondeu, Que uma pessoa rica não é aquela que tem o máximo, mas sim a que precisa do mínimo. E que de nada vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E aprendam, Que eu estou aqui, sempre.